Amigos do canal, muito bem-vindos. Hoje eu quero te dar uma carona. Tem um cliente que viu o vídeo do canal semana passada e ele pediu para ver duas mansões em São Petersburgo. Vem comigo! Mas por que uma casa custa 4,3 milhões? Você vai ver agora. Ela tem 500 metros quadrados de área interna e 1.000 metros quadrados de área total. Aqui no segundo andar, lá embaixo, são as garagens. Por sinal, garagem para 10 carros. Nesse segundo andar, a gente tem essa vista maravilhosa do Golfo com águas profundas. Ou seja, você pode trazer um iate. Aqui a gente já vai para a cozinha. Temos duas ilhas. Temos quartos por toda a cozinha. Deixa eu te mostrar esse detalhe interessante. Você está vendo que não tem a coifa aqui, né? Então o que acontece? Você só aciona aqui o fogão e ele vai puxar uma coifa. E vai puxar a gordura do fogão e expelir para fora da casa. Então aqui a gente tem um forno elétrico, micro-ondas, os armários altos, todos integrados. E aqui a gente tem uma geladeira bacana, com freezer, com o tamanho de uma família de umas 10 pessoas. Do lado da cozinha, a gente tem a área de jantar. Uma área bem confortável, que dá direto para uma sala que pode ser um escritório. Essa casa tem seis quartos, quatro banheiros completos e um lavabo para atender os visitantes dessa região. Bom, uma casa de 4.3 milhões, ela tem elementos especiais, né? Aqui a gente tem uma lareira, a gás. E aqui tem um buraco. Você deve perguntar por que esse buraco aqui, né? Na verdade, esse buraco é para esconder os fios na TV. A TV pode entrar aqui, uma TV de 80 polegadas. Mas aqui tem um elemento bem bacana. Você tem o seu home theater aqui em casa. Gostou? Tem muito mais. Aqui, então, a gente tem basicamente três portas de correr. E o bacana dessas portas é que ela basicamente abre toda. Então, você fica de frente para essa vista maravilhosa. Ela tem essa certificação aqui. Fortified Gold. É uma das poucas casas que são construídas para resistirem a um furacão nível 5. Algum tempo atrás, você lembra daquele furacão que teve no Golfo do México, onde todas as casas foram devastadas. Só teve uma que sobrou. Ela é uma Fortified Gold. Mas tem mais detalhes. Olha aqui o piso. Toda casa tem esse piso de mármore. Mármore em toda casa. Ela tem os rodapés altos, crawl molding e um tray ceiling de qualidade. Mas vem aqui nesse segundo andar ainda que eu vou te mostrar as duas suítes que estão aqui. Então, aqui no segundo andar ainda nós temos duas suítes. Uma aqui, com banheiro completo, com shower. E aqui a segunda suíte do segundo andar. Mais um banheiro completo. Um closet bem grande. E essa vista aqui para água. Nada mal, né? Então, aqui é mais uma facilidade que a casa apresenta. Bacana esse elevador, né? Ele serve toda a casa. Ele começa na garagem e vai até o terraço. Agora, olha essa parte aqui em cima. Quanto mais a gente sobe, mais bonito fica. Aqui está a suíte master. E mais dois quartos. O bacana da suíte é que ela é toda essa parte aqui para água. O quarto fica aqui e aqui fica um dos closets, né? Que teoricamente será o closet do marido. E no meio fica o banheiro. Olha a vista do banheiro. E ele tem dois chuveiros separados, né? E uma cascata. O legal do banheiro é que aquela parte do banheiro é toda, teoricamente, para a mulher. E essa parte aqui toda para o homem. Inclusive, o toalete é separado. Então, a gente tem um toalete para ele. Um toalete para ela do outro lado. Aqui é a pia dele. Aqui é a divisória. Que a gente está indo para o banheiro da parte dela. Uma bancada para maquiagem. A pia. E a banheira exclusiva para a primeira dama. E aqui do lado do banheiro a gente tem mais um quarto. Na verdade, não é um quarto. É um closet. É um walking closet com janela. Nada mal, hein? Saindo aqui da suíte master, a gente tem uma escada que dá para o terraço. A última parte da casa. E uma das mais bonitas. E aqui em cima ainda, junto com a suíte master, a gente tem dois quartos e um banheiro que divide os dois quartos. Deixa eu te mostrar aqui agora. Olha que bacana. A gente tem esse hall de entrada. Tem mais de 40 peças. E eles vão instalar uma luminária especial que está vindo da França. Então aqui a gente está no terraço. Na parte mais linda da casa. Tem essa vista espetacular. Mostrando praticamente o Golfo do México. Aqui você pode pegar o seu iate e ir para Cozumel. Aqui a gente tem um, dois, três ar-condicionários de 15 mil BTUs. Que alimenta praticamente toda a casa. Agora daqui, vamos lá para baixo. Eu quero te mostrar a piscina infinita. E por que o primeiro andar da casa tem que ser a garagem? Isso aí é uma peculiaridade de todas as casas dessa região. Porque caso ocorra algum alagamento, esse andar aqui então estaria tapado de água. Então não afetaria o andar da casa, propriamente dito. Outra facilidade da casa é o gerador. Vou te mostrar aqui. A casa é tão bem montada que ela tem um landscape, uma vegetação que cobre os equipamentos. Então aqui a gente tem o gerador, que dá conta de toda a casa, se tiver uma tempestade. E lá, as três máquinas que eu mostrei para vocês que alimentam os ar-condicionados. Aqui então a gente está na parte externa. Uma piscina com borda infinita. Um spa com água quente. E o espaço para o barco. Um iate de no mínimo 50 pés. Águas profundas. E saída direto para o Golfo. Esse espaço aqui é bom para as crianças. Aqui a gente está indo então para a Doca aqui. Olha que bacana. Agora você entende por que essa casa custa 4.3 milhões. Mas essa casa é para um cliente especial meu, que me procurou pedindo para mudar nessa faixa de preço. Mas eu também tenho casas de 500, 400, 300 mil dólares em Sampi ou em Tampa Bay. Essas são algumas imagens da segunda mansão, que estará lá no canal do Rodrigo, para não deixar esse vídeo tão longo. Se você gostou, deixa um like que nos ajuda no canal. Deixa um comentário. Toda ajuda é muito bem-vinda. E a gente se vê na próxima semana. E a gente se vê na próxima semana.